Sr. Presidente, vereador Vareis, primeiro secretário, vereador Zé Newton, segundo secretário, vereador Daniel, vereadora Zélia, colegas vereadores, imprensa aqui presente e todos que nos acompanham pela rede social. Hoje, os cinco minutos finais, eu vim registrar que a ambulância do SAMU estava voltando, a informação que eu tive que já está no SAMU. Então, eu quero registrar porque valeu a pena o vereador Luiz Matador, Neto Siqueira e eu que vos falo aqui e fiscalizar a denúncia que recebemos da população que não estava ainda funcionando as duas ambulâncias. É sinal que esse trabalho de ir lá, fiscalizar e levar informação à população, vale a pena continuar fazendo. Porque fazia três meses que ela não colocava a ambulância do SAMU, a segunda ambulância. Então, a informação é que eu tenho, é que ela voltou a funcionar. Então, temos que continuar fazendo o nosso trabalho, não só nós três, mas todos os vereadores aqui. E na hora que a gente traz informação que está pedindo, que está requerendo, vai talvez alertando a administração para realizar. Como também tem informação que a questão do requerimento do vereador Daniel de sarramento, diz que vão começar já a fazer. Então, isso é importante quando a gente faz um requerimento e que é atendido e que a população é que é beneficiada. Na realidade, a estrada que vai ser ensarrada não é para o vereador Daniel, é para a população da zona rural. Então, quero deixar aqui o meu registro, agradecer por voltar à ambulância, que é nada mais do que obrigação, mas a gente tem que estar aqui lembrando, fiscalizando, denunciando quando for necessário, mas com o intuito de corrigir a administração com o objetivo de que ela seja entre nos eixos, no sentido de... Espero que os medicamentos em breve cheguem nas prateleiras dos postos de saúde, aqueles que estão faltando, aqueles que estão sendo mais usados, para que a população fique bem assistida. E não poderia deixar de registrar a questão da volta da ambulância do SAMU, depois de 90 dias.